É o bom o Dido vem É o bom o Dido vem Vai lá enxergando o Dido Chega mensagem no Whatsapp Hoje é dia de abraçar É que cês tão na minha quebrada Todo mundo vai adotar Já faz o grupo de quebra Só coloca quem vai brotar Coloca o menso, o biel E o neto que vai colar É bololo É grau na viela A paredão tá tocando Joga tchaca, sassapeca É bololo É grau na viela A paredão tá tocando Joga tchaca, sassapeca 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 Joga a chica, joga a chica só saber E joga a chica Tô aí jogando Pra blocar nos faridões Chega mensagem no WhatsApp, hoje é dia de abraçar É que cês tão na minha quebrada, todo mundo vai lhe guardar Já faz o grupo de quebra, só coloca quem vai brotar Coloca o menso, o biel e o neto que vai colar É bololo, é grau na viela, a paredão tá tocando Joga a chica, só saber É bololo, é grau na viela, a paredão tá tocando Joga a chica, só saber Joga a chica, só saber Joga a chica, só saber Joga a chica, joga a chica só saber Joga a chica Tô aí jogando Pra blocar nos faridões Tchau, tchau, tchau E aí